Oi gente, eita que é pra TV. Oi gente, eu tô aqui no Shopping Center Lapa, vim comprar presente de Dia das Mães. Bora comigo? Ah, olha só esse vestido que lindo. Minha mãe vai amar. Olha só que bolsa maravilhosa, eu tô passada. Vou levar. No Dia das Mães, a cada 150 reais em compras e mais 10 reais, você leva uma pulseira e um berloque colecionáveis. Ai gente, eu não sei vocês, mas eu tô acabada. Mas tudo bem, afinal minha mãe merece, né? Mãinha! Shopping Center Lapa, faz parte da sua vida.